É a Tracy Máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor Tô indo na tua casa com vensas sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu-se na bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, tu dá vontade é poca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Tô indo na tua casa com vensas sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu-se na bag Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, toda vontade é poca Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Barulhando tudo, hein WK Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando leve Vai Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Vai Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando leve Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Quica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Eu vou falar só uma vez Escuta o que eu digo, safadão, Zé Felipe Igul, 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 igu, igul, 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 igul Sou victim! Ave Devine e Matheus Fernandes Ah, logo hoje que eu estava bem Sem nenhuma saudade de você Aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te libertar Para que lá de coração cachorro Lá de coração cachorro Lá de coração cachorro Solta aquilo e vai Logo hoje que eu tava vendo Cê tem uma saudade de você Acertei aquele convite pra beber E deu tudo errado Olhei pro lado Era você noutra mesa Acompanhada E esse coração cachorro apaixonado Quando ele te libertar Estou no mundo Lá de coração cachorro Lá de coração cachorro Lá de coração cachorro Lá de coração Lá de coração cachorro Solta aquilo e vai Meu padrão Ricardo, Energy Green, tamo junto, Energy Green Energia só na Energy Green E vem, vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Eu te falei que a gente ia se pegar bem gostosinho Vai, não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tudo também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje, hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Vai, hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem jogando, vai E vem jogando, e vem jogando E vem sentando, e vem sentando E vem jogando, e vem sentando E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Eu te falei que a gente ia se pegar Ah, não, não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tudo também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje, hoje a cama vai tremer Oh, a gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Machuca, e vai Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Oh, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Machuca E vem sentando, e vem jogando E vem sentando, e vem jogando E vem sentando, e vem jogando Machuca a vida, vai Cadu Martins É o Luquinha Vai Luquinha Vai Luquinha Porta, popa É o swing do crime Vai tocar, vai tocar no varelo Olha que calça É a sensação que ela sente Se olha no espelho E vê que é a mais gata Olha que desginalvinha Você olha de felina Tem que ter cuidado Você não mata Ai, ai, ai Abusada Olha lá na zona norte Com a cara fechada Botava aí Eu disse Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que não entende nada Eu disse Ai, meu Deus Tu me dê santa paciência, eu vou precisar de horas Eu disse, ai meu Deus, eu vi ela de cante Reparei no jeitinho, no seu cabelo tá tirado Foi quem me dera ser o cara, quem me dera eu fui eu se abençoado Tu tem um jeitinho de paz, se teu não te conheces Até dizem onde tu mora, até lembra um pouco daquela loirinha Que cola no choco e venda aldeosa Mas esse teu jeito de maluco, maluqueira treinada, criada em qualquer rua É o que me deixa intrigado, e como a de um nego tá na rua Mandou que tu cobra pra sair da minha cabeça Pode ser no pix, contando que eu te esqueça Mas eu não quero não, viu? Olha que vai! Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Pinge que não entende nada, eu disse Ai meu Deus, me dê tanta paciência Eu vou precisar de horas, eu disse Ai meu Deus, vi ela de cante Reparei no jeitinho, no seu cabelo tá tirado Quem me dera eu fui eu se abençoado Cadu Martins, pra tocar no paredão Vai! Cadu Martins, Mielzinho no pete Tá fácil demais de me esquecer Tá fácil demais de sair pros rolê Difícil demais de te entender Foi fácil pra mim, mas não pra você E eu sei que tu não esquece Meu desprezo merece Eu sei que ainda se importa Minha notificação te incomoda Quando tu quer dar uma sentadinha em mim Cê tá dorada em mim Tua boca diz que não vai ser o coração Diz que sim pra dar sentada em mim Cê tá dorada em mim Não tem orgulho que te faça sumir Quando tu quer dar uma sentadinha em mim Cê tá dorada em mim Tua boca diz que não vai ser o coração Diz que sim pra dar sentada em mim Senta a dor, anime Não tem orgulho que te faça sumir Pra dar uma sentadinha, anime Vai, tá, Dom Martins No toque do bico é ele Melzinho, vai, vai, bebê Olha, tá fácil demais de me esquecer Tá fácil demais de sair pro zolê Difícil demais de te entender Foi fácil pra mim, mas não pra você E eu sei que tu não esquece Meu desprezo merece Eu sei que andar se importa Minha notificação te incomoda Quando tu quer dar uma sentadinha em mim Senta a dor, anime Tua boca diz que não, mas teu coração Diz que sim pra dar sentada em mim Senta a dor, anime Não tem orgulho que te faça sumir Quando tu quer dar uma sentadinha, anime Senta a dor, anime Tua boca diz que não, mas teu coração Diz que sim pra dar sentada em mim Senta a dor, anime Não tenho orgulho que te faça sumir Pra dar uma sentadinha de mim Quem perdeu que chore E quem achar que use Porque hoje eu vou sair sem radar E vou beber como se o mundo fosse acabar Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijo a qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijo a qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Deixa eu, esse B.O. é nosso, papai E esse B.O. é do cachorrão, meu Segura, cachorrão Alô, Xandrão, engenheiro do Recife Zé Silva, delícia, cadê o B.O. Zé Silva? Alô, Xandrão Eu vou pro pior bar, pedir a pior bebida Em homenagem a pior pessoa que pisou Na minha vida Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijo a qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu E hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijo a qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Hoje é dia de bebida falsa, de cigarro vagabundo Te beijo a qualquer boca, liga, foda-se pro mundo Deixa eu, esse B.O. é meu Em nome de Master Drive, o melhor pendrive do Brasil Alô, Alesson, meu patrão Segura, cura Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu me amou De tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brisa o nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo pro que deve É, é, é... Eu e você já tava inscrito na estrela Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo, eu que amo tanto E olha onde vir a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu me amolé Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, a minha azar no dedo briga o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo por que deve é É, eu e você da tarde escrito nas estrelas, cada amor da vida inteira Eu que amo tanto Minha vida sem você não faz sentido, nunca pra sempre aqui comigo Eu que amo tanto Eu e você da tarde escrito nas estrelas, cada amor da vida inteira Eu que amo tanto Minha vida sem você não faz sentido, nunca pra sempre aqui comigo Eu que amo tanto Alô, é o Fernandes de Calco Eu tava em casa pensando em você O som da balada que você ouviu era só da TV Acredita que eu mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada, você tá muito emocionada dizendo que revoei Eu que amo tanto Eu tava em casa pensando em você E o som da balada que você ouviu era só na TV Acredita que eu mudei, teve que você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionado dizendo que é boi Batido, tava na puta, ri e disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu encho que acredito Eu tenho vó, eu tenho vivo Eu tenho vó, eu tenho rash Batido, tava na puta, ri e disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu encho que acredito Eu tenho vó, eu tenho vó, eu tenho vó Eu tenho vó Barando das primas Estreba, Maninho Motos, Nossa Senhora do Arleitão, Assis.com, Andrade da Luz Estreba, MC Reizinho na voz, Entendeu ou não entendeu, Eu tiro o bispo, Tietchan, 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 Tietchan acompanhar Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto, vale pra mim tanto Faz, tanto faz, tanto faz, vem Vou voltar a curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e pensando em mim gostoso, gostoso Vou voltar a curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e pensando em mim gostoso, gostoso E vai, acho que é dançando, jogando bunda pra mim Whisky, Red Bull no copo, o coração tá igual gelinho E o PayPal cuspindo dólar no bolso do DJ Win Vem sua safadinha jogando pro MC Reizinho Vou voltar a curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e pensando em mim gostoso Vem jogando e pensando em mim gostoso Vem jogando e pensando em mim gostoso Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás Vem jogando e pensando em mim gostoso Vou voltar a curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e pensando em mim gostoso, gostoso Vou voltar a curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e pensando em mim gostoso, gostoso E baracho que me perdi no mundo Ela sabe que eu sou do barulho todo Vem jogando e pensando em mim gostoso, gostoso Vem jogando e pensando em mim gostoso, gostoso Vem jogando e pensando em mim gostoso, gostoso Diga a colors Vem jogando e pensando em mim gostoso No inicio do vadio no mundo Olha que eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia Olha que eu não quero ouro nem prata Ou mais o meu maior tesouro que eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Ai, tem nome de escola, mas esse aqui desce bem Atualizou, tu aí? Pode pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha base? Então vou entrar na nave Bailha que arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Treze no suporte, meu bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho Vai cedo Olha pra mim Vai cedo Fala meu nome Vai cedo Vai jogar por onde Vai cedo Amar se satraja Lá lá no pleno que elas gostam Sabe que a tropa vai ser também O estrada que tá na moda E provou uma vez agora Que é o terceiro Fala pra mim Vai cedo Sussurra baixinho Vai cedo É me também, vai Vai cedo Fala baixinho Fúrgico cavaco O álcool esforado Vem novinha ser a binaca Seguraças Ser grande Saúde que joga na pedra Brisanete E a nação pituzeira que tá comigo sempre Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha base, né? Então vou entrar na nave Bailha que arranhou minhas costas Quando eu passei com a minha tropa Trazindo um suporte Meu bolso com várias notas Em longe da banda Na minha foto Lá que eu Fala baixinho Vai cedo Ei, olha pra mim, vai Vai cedo Fala meu nome Vai cedo Chaga por nós Vai cedo Mas se satra já tá lá no peito Que elas gostam Sabe que a tropa maceta bem Os trará que tá na moda Eu disse, provou uma vez Agora que é o tempo inteiro Fala pra mim Vai cedo Dizendo uma base, né? Fala baixinho Mais, vai Ai, ai, vai Ai, eu digo assim, ó Ai vida Ai vida Ai vida Ai vida Fala, DJ É nome de Majora Esporte Açaí no grau Grafio doutor Simplifique O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Você faz, vou merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora mas seu cheiro fica E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu é todo seu E eu Não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa pro próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? É que a saudade é que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda? Ela me mata mais ainda Ela me mata mais ainda É todo seu É todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eita música boa